Dessa modalidade nós temos o plano da escola, o plano de ensino e o nosso plano de aula, tá? O plano da escola, que é um documento mais global, tá bom? O plano de ensino, o plano de aula, que é aquele já mão na massa, tá? Já é aqui um documento específico, um detalhamento aqui do plano de ensino, nosso plano de aula. Então nós temos aqui o plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula. O plano da escola vai mostrar que a ação global é o projeto da escola, o plano pedagógico e administrativo. O nosso plano de ensino é o plano de ação para um ano ou semestre, né? Até interessante a gente colocar aqui com outra cor, porque para um ano ou semestre é que vai determinar, né? Uma característica super importante do plano de ensino. E isso que vai fazer também a gente poder identificar, né, entre esses três documentos, que este é o plano de ensino, essa questão deste tempo, dividido por unidades sequenciais. E o nosso plano de aula, que é um plano para uma aula, um conjunto de aulas, e ele é bem específico, tá? E é o nosso detalhamento aqui do plano de ensino, como eu mencionei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí